O texto da nova Previdência deve ser aprovado em segunda votação na Câmara dos Deputados no início de agosto. Eu nem vou aqui falar das principais mudanças, porque ainda podem ocorrer alterações e devem ocorrer alterações. O que me chama a atenção aqui é que o Brasil está parado, enquanto esse projeto não é aprovado. A economia está parada, o Brasil não anda, os empresários não estão investindo, não estão arriscando. Você tem sentido isso em casa? Desemprego, 13 milhões de desempregados. Por que será que a economia para, hein? Como que a nova Previdência vai mudar essa realidade? Porque os especialistas estão dizendo, ó, eu tenho que aprovar a nova Previdência para o Brasil voltar a aquecer a economia. Mas é o que nós queremos saber, por que isso acontece? Não é possível mais esperar. O repórter Tiago Sori está ao lado de uma professora de economia com a missão de tentar explicar melhor porque hoje o povo brasileiro é refém da Previdência. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham o Manchete Noticidade. É verdade. Ao meu lado, estou aqui a professora de economia, Carla Giuliani, que vai trazer mais detalhes a respeito do assunto da reforma da Previdência, assunto que ganha destaque cada vez mais na roda de conversa com os amigos. Primeiramente, boa tarde. Seja bem-vindo ao Manchete Noticidade. Por que que, para reaquecer a economia, primeira coisa, precisa de fato a reforma da Previdência? São diversos os aspectos. Primeiro que a população está envelhecendo. Então, esse modelo é totalmente ultrapassado. Não dá. Então, nós temos que ir para uma nova situação. Depois disso, existe o aspecto realmente psicológico. Todo mundo achando que vai melhorar, acaba melhorando mesmo. E como essa reforma da Previdência, a reforma da Previdência e a economia refletem na vida do trabalhador? Vai ser de diversas maneiras. Vai diminuir as condições de algumas pessoas. De outras, vai aumentar o tempo em que ela vai ter que contribuir. Vai aumentar um pouco a idade. Mas tudo isso, no longo prazo, vai ser benéfico para a sociedade. Enquanto essa reforma ainda não é aprovada, o que o consumidor, o trabalhador precisa fazer? Usar de muita cautela, tanto o trabalhador quanto o investidor. Por quê? Porque agora está numa época de transição. Então, muito cuidado. E tem uma previsão de retomada da economia depois dessa aprovação? Depois da aprovação, ela deve demorar alguns meses, está certo? Porque a grande maioria acha assim, ela foi aprovada hoje, amanhã a economia volta a funcionar. Não é bem assim. Há toda uma necessidade de investimento, de criação de empregos e aí sim retoma a economia. E há uma previsão de quando a gente começa a perceber essa retomada? Enfim, quanto tempo o Brasil poderá sentir os efeitos positivos na economia? Eu acredito que entre setembro e final do ano, nós já devemos estar sentindo a melhoria. É o que a gente está precisando. Um assunto que está em destaque também nos últimos dias, inclusive hoje, deve ganhar mais destaque ainda com relação à liberação do FGTS, tanto das contas ativas quanto das inativas. A senhora acredita que isso pode ajudar a economia? Ah, não tenha dúvida. Vai ajudar. Infelizmente, não vai ajudar de muito, porque os valores são realmente pequenos. Mas, de qualquer jeito, em algum momento ela vai ajudar, porque as pessoas ou vão pagar a dívida ou vão fazer novas compras, o que melhora a economia. Justamente sobre isso, fazer dívidas e fazer... pagar dívidas ou fazer compras. Nesse caso, quem tem que optar por sacar esse dinheiro, qual seria o melhor recado, o melhor conselho? Pagar dívidas, fazer compras, enfim, o que a pessoa deveria fazer para empregar esse dinheiro? Olha, depende muito de cada caso, tá? Se a pessoa está realmente muito endividada, esses 500 reais provavelmente não vão fazer muita diferença. Mas a pessoa tem que usar de cautela. Esse é um dinheiro em que ela não estava esperando, então usar de maneira, o máximo possível, da melhor maneira. A senhora, como professora de economia, está otimista com relação à reforma da Previdência? Ah, estou, com certeza. Era uma coisa que precisava, era um passo que nós precisávamos dar e aí nós estamos começando a trilhar esse caminho. Lembrando que esse é só o primeiro passo. Nós precisamos de outras coisas. Nós precisamos de investimento, nós precisamos melhorar a educação. Enfim, tem uma série de coisas para fazer. Isso não é o único. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Essa é a professora Carla Juliane, professora de economia, falando sobre a reforma da Previdência. Portanto, Barazal, o esquema é cautela. Vamos aguardar, torcer para que, de fato, o Brasil avance aí nesse segundo semestre, para que em 2020 a gente comece muito melhor. É com você. Com certeza, é verdade. Porque está difícil, né? Vai aprovar logo essa Previdência para a gente fazer esse Brasil andar. Obrigado, Thiago.